Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o capacete Pils Mirage É um capacete para quem quer uma coisa boa para o dia a dia, útil Saia queixeira Então ele é um capacete aberto e fechado no mesmo capacete Ele possui a viseira interna, muito leve Ventilação na queixeira Viseira 2mm anti-risco Duas entradas de ar na cabeça Saída de ar aqui atrás, bem legal Esse botão é onde você aciona a viseira interna dele E aqui é o local para você retirar a queixeira dele